A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, P Folclore Brasileiro, Brinquedos Folclóricos Os brinquedos folclóricos são tradicionais e muito populares em nosso país. Esses brinquedos são passados de geração em geração e normalmente não possuem um autor definido. Portanto, eles podem sofrer algumas modificações, seja no nome ou nas regras, dependendo da região do país. Vamos ver no próximo quadro alguns exemplos de brinquedos folclóricos que são passados de geração em geração e até hoje nós brincamos com eles. Vamos lá? As pipas As pipas, também chamadas de papagaio, são produzidas de vareta de madeira ou bambu e papel de seda colorido. As pipas são feitas para fazer manobras acrobáticas no céu. O bilboquê O bilboquê é um brinquedo muito antigo encontrado em muitos países, desde o século XVI. Existem muitos tipos. O mais comum consiste em uma bola de madeira furada presa a um bastão por um fio. Para brincar, você deve tentar encaixar o furo da bola na ponta do bastão, apenas jogando o bastão para cima, sem soltá-lo. O peão Geralmente é feito de madeira e possui uma ponta metálica. Com uma corda enrolada ao peão, a pessoa lança o objeto que realiza diversos rodopíos. Bolas de gude Bolinhas de vidro coloridas utilizadas em jogos de grupos, onde uma bola é lançada acima da outra. A do concorrente, é claro. Estilingue Objeto feito de galhos em forma de forquilha e tiras de borracha. São utilizados para disparar pedras ou qualquer objeto pequeno, como gramos. E aqui termina a nossa aula remota, que nós falamos sobre os brinquedos folclóricos. Até um próximo vídeo! Gostou do vídeo? Então se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e toque no sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que saírem aqui do canal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, P.